o salve salve rapaziada como é que vocês estão tranquilidade boa abraço com força é nóis tamo junto rapaziada se liga só no conjuntão que a gente tá hoje aí ó que da hora ó man tgx 2020 aí motor 510 funkando vida elegante ó você tá doido hein ó no puxa aqui do 9 eixo o tanque isotérmico toque demais hein e apesar da seguinte o vídeo de hoje eu trago para vocês aí o download desse tanque isotérmico muito chique muito toque tá modzinho totalmente gratuito que tá na descrição do vídeo aí beleza única coisa que eu peço que por gentileza na verdade total se inscreva no canal e deixe seu like isso ajuda demais beleza rapaziada hoje nossa viagem aqui é composta por 78 quilômetros tô jogando aqui no mapa elite da rodagem mapa muito top conheci aqui recentemente gostei demais dos trechos que tem aqui hoje a gente vai fazer um trecho aqui de fazenda beleza levou um combustível lá para galera da fazenda tá é tô utilizando meu pack de rodas no cavalinho pack de rodas do lucas santana aqui na carreta beleza e esse ronco que vocês estão ouvindo aí né do man aí sequer do rafa sound e o man que vocês estão vendo aí esse ele é vendido tava chique demais esse mãe ele encontra-se disponível para venda no do site oficial do canal que tá na descrição do vídeo faça uma visita lá sem compromisso nenhum conheça meu trabalho conheça outros modos que eu tenho lá no site graças a deus já são 30 com essas promoções lá no site que eu acredito que vocês vão gostar demais beleza rapaziada é bora acelerar aqui eu só vou dar uma pausa para mostrar para vocês o que que foi feito nesse tanque aqui tá é o tanque aqui ó fica aqui ó random é ele vem desse jeito beleza é nessa atualização agora baseada foi arrumada a questão é dos pneus aqui tá eu justamente deixo meu para vocês ver como que o meu tava tá antes utilizava o meu pneu como base ele fica um pouquinho para fora agora eu vou colocar um do lucas santana aqui que é para vocês ter uma noção aqui de como que muda colocar aqui esse arraiado que que eu acho muito bonito colocar um pneu dele aqui pode ser esse daqui mesmo ó pra vocês verem a diferença em esse aqui ficou certinho pneu agora o meu fica um pouquinho para fora ó é esse meu que eu preciso só fazer um ajuste nele né puxar um pouquinho para dentro porém agora vocês podem utilizar qualquer pack de rodas que vocês quiserem nesse tanque aqui que vai ficar certinho tá vendo lá ficou certinho no jeito beleza outra coisa que foi feito aqui apesar da foi adicionada aqui a quatro patas tá é não sei se eu falei na outra atualização né mas tem esse daqui para você puxar parte de trás do sete eixo antes era parte de trás do nove eixo mudei e coloquei do sete eixo beleza foram adicionado aqui as variações de bitrem ó pra vocês verem ó foi adicionado aqui o 25 metros tá onde que a parte da frente é um pouco menor que a de trás ali tá então 25 metros foi adicionado aqui o sete eixo dois mais dois e os nove eixo aqui no caso que é o três mais três beleza essa aí foi atualização bora lá então terminando essa entrega que tá top o caminho da fazenda ali é chique que eu fiz ele uma vez ali na live é top demais e eu tô trazendo em vídeo aqui pra vocês beleza vamos lá o que colocando ali de elegante mostrar interna aqui pra vocês ó olha interna aqui bonito hein você tá doido ó acelerou pode ter pressão aí rapaziada você tá doido hein temos a dash gun ali temos aqui a nossa passageira ó que interna top ó o resolvedor quando nós vem com esses lados assim né amizade que é fazenda assim é meio do nada é bom ter um resolvedor ali né se tiver algum problema para ir resolver bora acelerar aqui na moralzinha olha que da hora rapaziada ó o desnivelamento aqui do terreno ó pra você ver ó isso eu acho chique demais cara gostei demais dessas estradas desse mapa aqui logo ali ali na frente vocês podem ver que tem um trecho aqui ó toda largada em olha que top isso aqui rapaziada imagina você ir no seu ITS fazer uma entrega aí seja qual reboque for qual caminhão que for seja meu seja de outro criador aí né mas olha pra vocês verem que top você passar aqui cara vou até reduzir uma marcha aqui para garantir olha pra vocês verem olha isso daqui como é que vai trabalhando a articulação todinha do conjunto aí pra vocês verem ó eu não vou frear muito não ó eu tô ali a deixa eu ver eu tô ali a 13 por hora 14 15 é o essencial se eu ficar muito devagar é perigoso ele atolar mesmo ó tô vendo que o lugar aqui tá ruim olha só pra vocês verem que chique hein tá bom ó 14 15 por hora foi excelente pra passar rapaz trabalhou bem a articulação rapaziada aqui ó tô pisando o fundo aqui agora tá ganhando velocidade ainda bem que nosso man que é potente pra caramba da conta desse tipo de terreno aí né cê tá doido e transando a vieixa aí carregada aí cê tá doido rapaziada tô carregado por quê aqui gasolina comum tá fazendo gasolina aqui pra fazenda né eles utilizam também para acelerar aqui ó agora o o trecho aqui né ou não descer nossa estrada ficou um pouquinho melhor aqui dá para dar uma aceleradinha mostrar de interna de novo eu não posso acelerar muito também que o terreno ele é bem desnivelado ó isso eu acho legal demais que eu tô ligado no freio ó decidinha ó pra vocês verem que na hora ó ó tô ligadinha no freio olha é uma ponte aí vamos ver como é que essa ponte a ponte tem que entrar mais devagarzinho nela ó é uma quarta que é o suficiente dá para manter ali uns 15 por hora né rapaziada também não posso entrar muito a milhão na ponte não posso acelerar entrar muito porque se eu tiver muito rápido também é perigoso aqui para a ponte né tem que passar com cuidado isso mas essa ponte aqui tá muito fraca hein a desestrutura dela embaixo aí pra vocês verem o conjunto chega ficar inteiro sem ter uma estrutura embaixo o que vocês verem que bagulho tens cara olha aqui pra vocês verem ó o conjunto chega a ficar ali ó sem estrutura ali ó tá vendo rapaz que perigo hein cara cê tá doido mas tá bom passando de boa na moralzinha finalzinho da ponte aqui ó ó que que da hora essa subidinha ali o terreno todinho desnivelado cara pô gostei demais disso aqui ó vou até trabalhar o volante aqui também pro lado o outro ó pediu uma marcha aqui inclusive uma terceirinha tá pesado pra caramba olha a física que ele tem cara aí ó se liga só aí ó olha que eu acelero ó como é que ele pina ó que é a gargazinha moralzinha o juntão ficou top hein rapaziada bora acelerar aqui vou puxar uma quarta ver se ele aguentar aí de par que beleza hein falta só 46 km 45 agora subidinha na moralzinha estradinha de terra bem feita hein cara gostei curtir pra caramba aqui cara vou explorar outros trechos nesse mapa aqui que eu achei legal demais cara achei bem feitinho mano bem caprichado cara mapa desenvolvido pelo júlio jibolski olha só subido aqui mesmo hein tá doido cara se chover aqui pode esquecer né se chover ou espera secar ou chama o trator cara vamos na interna de novo pela troca de marcha no repique do acelerador troca de marcha na qualidade parece que eu tô vendo uma ponte ali logo na frente nem isso mesmo hein ó como é que cabia o balanço ó que legal cara cê tá doido hein é uma ponte aqui? o que é isso aqui? ah não isso daqui é o tal do mataburro que esse cara ensinou pra mim é o tal do mataburro vou passar devagarzinho não é uma ponte não mano preciso dar uma melhoradinha aqui no terreno? dá pra dar uma aceleradinha oi de câmera cinematográfica com o juntão aí ó o manzão aí ó na qualidade hein cê é doido irmão do céu que da hora velho ó acelera acelera olha ele no laudo a buzininha a outra buzininha o papaléguas perda interna decidinha de novo? ó decidinha é mesmo hein vixi tem outra ponte ali hein cê tá doido hein tô dando uma reduzida um lugarzinho na moralzinha ah essa ponte aqui é menorzinha mas ela é mais curtinha ó mas pode ver ela tá meio envergadinha assim tá vendo ó bem na diagonal ó cara muito bem feito cara eu gostei eu acho que podia ter deixado pouquinha coisa mais envergada ah não tá bom tá bom não podia não tá filé olha aqui pra vocês vim ó tá doido cê já vê que tá de lateral assim cara cê tá doido olha aí mapa gostoso de jogar hein cara devagarzinho é o mais subidinho ali ó de terra ainda bem que não tá chovendo cara senão tava lascado hein chega lá antes que escureça né rapaziada já é 15 horas e 35 minutos ali ó eu acelerei no máximo viagem é subida hein ó o pôr do sol e que top ó o sol lá ó nossa chega a cegar cadê o tapa sol daqui pô caraca que judeu de nós essa subidinha aqui mano ô louco velho quanto que os caras mandou nós aqui com o bitrem velho rapaz fico imaginando se olha lá puta por não usar o farol não tá falando sério não tá vai negar o farol tô com uma multa no meio da estrada de terra vai se lascar olha pra você ver o terreno aí ó nossa senhora velho esse aqui foi o único trecho do mapa que eu explorei tomara que os outros trechos que eu vou explorar seja assim também né rapaziada e eu achei que ficou muito bem feitinha cara e aqui ó a ponte ou é o mataburro vamos ver aqui ó a pontezinha cara vamos ver vixi Maria essa ponte aqui nossa senhora olha essa aqui foi bem feita hein rapaziada olha o tamanho das vingonas ali que os caras colocou ali velho você tá doido olha você pode passar de boa que não dá problema não não quebra não não afunda não já a outra lá atrás hein faz um tia estrutura pô louco achei que ia afundar a hora que o caminhão passava agora lá bora acelerar tá chegando já hein já dá pra vir no GPS não tá na interna dá pra tirar esse GPS aí cara aqui a gente tem o a gente tem o GPS que dá pra pôr no vidro e tem o que dá pra pôr ali não tô utilizando um dos dois mas dá vamos ver aqui ó o que que é aqui aqui é o mataburro só o mataburro ó esse aqui tá alto esse mataburro aqui tá bichinho ó os deus trabalhando ó o cachorro ali toma cuidado cachorro só fazendo sua patrulha do dia ó já é 16 horas e 17 minutos segura 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 segundinha aqui passar o outro mataburro esse aqui também tá alto hein ó já tem uma prancha ali com os trator só esperando o cavaleiro virar tá vamos chegando hein rapaziada 4km o que que é aqui agora mataburro ou ponte outro mataburro aqui hein o bagulho tá louco aqui hein o bagaraja burro aí pra matar hein bora acelerar aí já estamos chegando é lá onde que tá aqueles baú lá mano a colherdeira já parou já ó seu expediente acho que ela para às 16h30 né dia 16h32 ela parou ali ficou no jeito pra amanhã só continuar aqui é o local da entrega parou calmou bom rapaziada a manobra aqui ficou fácil eu acredito que tem um espaço bom ali ó que dá pra gente aproveitar não vai nem ter muita manobra na verdade né espacinho top aqui ó talvez eu passe por cima dos milhos aqui não tem problema espero que não tenha físico esses milhos aqui não não tem aí ó estragou uns pézinhos de milho só mas é pouca coisa né patrão que é rico não faz tanta diferença aí garoto ó que finel aí ó aí é chique demais hein ficou verdinho tá valendo rapaziada então isso daí foi o vídeo de hoje eu espero que goste eu espero ter ajudado e contribuído para a diversão de vocês trazendo aí totalmente gratuito o tanque isotérmico com seus upgrades beleza e é isso daí se não for inscrito se inscreve no canal deixe o seu like visita nosso site é nóis tamo junto aquele abraço com força valeu e fui humm tá